Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais, bom dia a todos. Inicio esta minha intervenção qualificando certas afirmações preferidas nesta Assembleia, nomeadamente no que se refere ao suposto favorecimento do Governo Regional para com as Câmaras governadas por Executivos Sociais Democratas. Tais afirmações têm como objetivo principal camuflar a inércia e a incapacidade de alguns autarcas e partidos com assento nesta Casa de governarem os seus municípios com a visão necessária para que os mesmos estejam preparados para encarar o futuro com otimismo. Cada município da região tem as suas características e a sua dinâmica própria, o que, em conjunto com o acelerado processo de desenvolvimento da nossa região, obriga os autarcas a novas políticas, ideias inovadoras, novas propostas no sentido da resolução do problema dos cidadãos. Para enfrentar esta nova realidade, necessariamente temos que contar com autarcas competentes, com capacidade de trabalho, dedicação e abertura para ver para além do seu município, privilegiando o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Vivemos um tempo novo, não só devido aos condicionalismos económicos subejamente conhecidos, mas, sobretudo, porque as pessoas anseiam por modelos de governação, em especial no caso dos municípios mais humanizados e focados na resolução das necessidades das pessoas. Neste quadro, o novo paradigma de gestão municipal implica o maior foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e um trabalho conjunto e congregado entre municípios. É minha convicção que os municípios que souberem ler os sinais dos tempos e fizerem a viragem necessária e apostarem efetivamente na valorização das pessoas e da qualificação dos seus concidadãos, serão aqueles que se tornarão, a longo prazo, mais dinâmicos e preparados para se destacarem no quadro da competitividade das cidades e das regiões. É necessário afastar os discursos de vitimização e assumirem uma postura de responsabilidade pela sua ação ou inação governativa. Assumirem que são, efetivamente, governo municipal e isso impõe com um papel ativo no desenvolvimento concelhivo. Quando se afirma solenemente que os concelhos governados pelo PSD são favorecidos, escamoteando o facto da maior fatia de investimento ter sido atribuído, por exemplo, ao concelho do Funchal, concelho esse que não é governado pelo PSD, quando se opta por uma estratégia de comunicação com vista a confundir as pessoas e colocar os municípios de costas voltadas, afirmando, por exemplo, que o concelho de Câmara de Lobos foi contemplado com uma verba a rondar os 47 milhões de euros. Verba essa que destina a financiar exclusivamente a via rápida para o estreito de Câmara de Lobos. A pergunta que se coloca é se esta obra não será de índole regional, tal como foi a obra do aeroporto em Santa Cruz e a via expresso para a Camacho. Mas a título de exemplo, no concelho do Funchal, quando se investe na eliminação pública, na festa do vinho, festa da flor, carnaval, quem paga estes eventos, quem paga esta promoção? Quem está o PSD a favorecer? Será que a Câmara do Funchal não beneficia da realização destes eventos? Quando no PIDAR de 2017 a maior fatia de investimento vai para o concelho do Funchal, quem estamos a beneficiar? Eu digo, Sr. Deputado, estamos a beneficiar os madeirenses e os porto-santenses. Quando o Governo Regional vai investir 20 milhões de euros em México e em Santa Cruz, eu pergunto, é um comportamento sectário por parte deste Governo Regional? Quando se investe valores desta dimensão em câmaras de oposição, é sectarismo? O que se pretende é esconder a estagnação governativa em que se encontram certos conselhos e procurar bodes expiatórios que justifiquem a incompetência. Mas, se o Partido Juntos pelo Povo está interessado em olhar atentamente para a Câmara de Lobos, faça-o pelo lado positivo. Faça a pendefino uma governação responsável e transparente que alia o investimento público com a contenção financeira através da redução da dívida camarada. Em Câmara de Lobos, opta-se por reduzir o IMI, devolver o IRS aos munícipes, redução dos impostos às empresas com ou não a duplicação da derrama, aumenta-se exponencialmente os pacotes financeiros atribuídos às Juntas de Freguesia, às instituições sociais, culturais e desportivas. O investimento é uma realidade através da reconfiguração dos centros de freguesia, asfaltamento das estradas municipais e candidaturas de uma forma exhaustiva para captar financiamento europeu. Hoje, Câmara de Lobos, segundo o índice municipal de transparência, é o conselho mais transparente da região autónoma da Madeira. Hoje, pertencemos às cidades do conhecimento da Unesco, fruto do investimento na educação e uma política de sinergias entre instituições das mais diversas áreas de intervenção. Mas, Sr. Deputado, se estamos a falar de transparências, eu vou-vos dar aqui dados que são extremamente transparentes em relação às obras lançadas em 2015 por todas as Câmaras Municipais. Câmara de Lobos, em todas as obras que lançou em 2017, 70% dessas obras foram lançadas através de concurso público e a restante através de ajuste direto. Santa Cruz investe em obras e 60% dessas obras é ajuste direto e o restante é concurso público. Mas, Chico e Porto Santo, 100% do investimento realizado em obras por parte destas Câmaras, 100% foram através de ajuste direto. Onde andam os muralistas da transparência? Ou o dever de transparência é só para o PSD e para os municípios do PSD? Finalizo dizendo que os objetivos camarários não se devem esconder na sua ação governativa na herança recebida. Devem, sim, procurar desenvolver uma ação positiva e criativa, rentabilizando os recursos humanos e económicos ao seu dispor, olhando para o território com uma visão e estratégia integrada de desenvolvimento. No fundo, as pessoas esperem que governem. Obrigado.